Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá estreando mais um quadro novo no canal, que é Papo de Pia. Aqui eu vou ligar o celular bem informal mesmo e conversar com vocês algum assunto, alguma coisa, enquanto eu lavo a louça, faço alguma coisa aqui em casa. É um... eu achei um jeito mais próximo de bater um papo, falar alguma coisa que tá acontecendo, ou só bater papo mesmo, enquanto eu tô aqui fazendo as coisas. Pra vocês terem conteúdo, a gente bater papo, ficar mais próximo de mim, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem algumas ideias, falem, né? Aí nos comentários. E, bom, então vamos lá começar. Um anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia bebê... Acabei de voltar lá da pracinha, eu tava na pracinha com a Isa pra lá brincar um pouquinho. E agora eu vou começar a lavar a louça, cortar um brócolis pra já cozinhar, porque já já é 15 pras 11, então já ia adiantando algumas coisas. Arroz, feijão, mistura já tem, que eu fiz ontem à noite. Mas ficou a louça da janta aqui, porque ontem tava muito frio, eu fiquei com preguiça de lavar, porque távamos de lado. Então vamos lá. Nós estávamos lá na pracinha, dar uma voltinha, né? E agora ela tá sentado assistindo patati, patatá, e comendo mexerica. E o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa do que aconteceu pra vocês. Desde que eu passei com ela no pediatra, eu não tinha... ele tinha pedido pra eu testar o ovo pra ela, só que eu não testei porque eu tava com medo. E aí como agora eu tô comendo bastante crepioca e eu e o Maurício, eu tentei, eu dei um pedacinho pra ela, e a bichinha, tadinha, tá em carne viva a bunda dela. Não tá em carne viva que já tá menor, mas ficou uns calombos, ficou bem feio, sabe? Ontem, só de cair a água do chuveiro pra dar banho, ela já chorava. Então, realmente ela é alérgica ainda, e ainda também tem o leite, né, que constatou que ela é alérgica. Então não adianta, a gente vai ter que evitar ao máximo, não adianta, né, coisa alimentar, é perigoso, porque maltrata ela, tadinha. O bumbum dela fica todo doendo, sabe? Ela fica com dor, ela fica chorando. Então não é legal, né? Então é isso que mais. Aqui o que que acontece? Aqui tá frio, mas tá um sol. Só que tá bem geladinho, sabe? Então, é... Tá bem ruimzinho o tempo. Tá bem gelado. A noite principalmente tá esfriando bastante, e tá caindo bastante a temperatura. E... Hoje ela tem a natação, mas eu não sei se eu vou levar por causa do frio. Eu tô pensando ainda. Vamos ver como vai tá mais tarde, no horário que for da natação mesmo. Mas ela tá amando. Nossa, gente, ela tá curtindo muito. Ela aproveita, sabe? Assim, nada. Já tá dando vários orgulhos. Já pula sozinha. Ela tá super... Gostando, assim. Fala da natação, ela fica super alegre. Já quer ir, já quer se trocar. É muito legal. E é ótimo pra ela, né? Pra parte respiratória. É muito bom. Eu tenho problema de rinite bem grave. Tanto é que ainda tá atacada, né? E quando eu fiz uma época natação, eu e o Maurício. Nossa, foi muito bom pra mim, assim. Pra parte... Pra parte... Pra parte respiratória, sabe? É muito bom. Fora funcionamento físico também. Fora que é uma delícia nadar, né, gente? Ai, é muito bom. Tá na água, viu? É muito gostoso. Eu sinto falta de fazer natação. Eu e o Maurício tá pensando em entrar também. Mas aí nós faremos em horários diferentes, né? Com a Tandaíza. Mas a gente tá vendo. Estou estudando a possibilidade. O que é muito gostoso. É que agora tá o frio. Agora é bem terrível. Mas é bom. Saber que fazer exercício no frio é a melhor época. Porque é onde a gente mais queima, né? A gente gasta mais energia pra poder fazer. Por causa do frio aumenta o nosso metabolismo. Que é muito bom. Outra coisa que eu queria contar pra vocês. É falar com vocês sobre a dieta. Então, tá indo. Já tô seguindo firme mesmo a risca. Já faz... Já faz uns cinco dias, mais ou menos. Ontem eu tava bem estressada e irritada. Porque eu tava com vontade de tomar leite, comer um pão. E já tava enjoada de ficar comendo as mesmas coisas. Só ovo, ovo, sabe? Ai, tava muito irritada ontem. Ai, fiquei bem nervosa, bem chateada assim. Ainda tô um pouco, porque eu já tô sentindo falta do leite. Mas, paciência, né? A gente tem que fazer esforços na vida. Porque não é... Nunca diz que é fácil, né? Engordei aí num período de uns cinco, uns três anos pra cá, assim, bastante. Então, vai ser do dia pra noite que eu vou conseguir perder. E não me pesei ainda. Não faço noção de quanto eu estou pesando. Só pesei antes de começar, né? Pra tomar noção. Mas ainda não me pesei. Não sei quando eu vou me pesar, não. Bom, a reforma aqui da casa. Como que tá? Ai, gente. Tá parecendo um novel mexicano. Um drama que só. Falta nosso banheiro ainda com o cuinho. Uma hora que não terminou ainda. Por isso que eu não gravei mais nenhum vídeo pra vocês. Mas agora falta pouquíssimo. Só falta o quadrado lá do... Onde põe esse shampoo, essas coisas. Pra pôr o angulejo. E uns pequenininhos que vão, tipo, no rodapé, assim, sabe? Que aí tem que cortar, medir certinho. E aí pôr o box e só. Então, falta bem pouco, assim. Mas parece que nunca vai terminar, sabe? Porque nem ficou chovendo esses dias. Essa semana no Maurício ia praticamente terminar. Até que ficou chovendo. Eu falei pra ele, ah, nem faz. Depois não vai fazer mó meleca na casa, né? Tem que ficar entrando e saindo toda hora. Vou pegar coisa lá fora e molhado. Vai ficar mó alívio. Aí não terminou. Vamos ver se só semana termina. Terminando o banheiro, nós vamos começar a mexer no quintal. Nas paredes de quintal, né? Nós, pelo jeito, vamos fazer textura mesmo na parede. Vamos passar a textura em tudo. E nós vamos começar a mexer no quintal. Porque ficou no aniversário da Isa, que vai ser aqui na casa. Então, eu quero que esteja bonitinha as paredes pras focas. E pra tá tudo bonitinho, né? Então, nós vamos começar a mexer no quintal. Acho que também nós já vamos mexer na fachada da casa. Porque ainda tá em cimento, assim. Então, acho que a gente já vai colocar uma... Um revestimento, assim. Um piso. Bem bonitinho, assim. Que nós já vimos. E nós já estamos problemados pra fazer muita coisa. Mas, infelizmente, aconteceu um imprevisto com a gente. É que eu prefiro não comentar. Mas, aconteceu um imprevisto. E aí, o que acontece? Quebrou nossas pernas, sabe? Nós íamos fazer tudo. Até trocar o piso aqui de dentro de casa, nós já íamos começar. Mas, infelizmente, vai ter que adiar um pouquinho esse nosso plano. Não quer mais? Não? Tá bom. Ó, deixou só duas. E uma e meia, né? Então, aconteceu isso. Mas, tudo bem. Tem problema. A gente vai conseguir fazer ainda. O problema é que nós íamos conseguir fazer mais rápido. E não vai ser o caso. Agora vai demorar um pouquinho. A gente vai ter que fazer mais por partes. Mas, então, o que nós vamos fazer? Vai mexer no quintal, né? Vamos pintar. Só que aí nós vamos ter que quebrar. Porque a gente quer fazer um chuveirinho já logo ali na entrada. Porque quando vem da praia, tudo, né? Já fica mais fácil de se lavar, tirar a areia do corpo. Então, nós vamos fazer um chuveirinho ali na entrada. Vai ter que quebrar. E vai ter que mexer nas cadeiras. Dar uma descascada. Passar uma massa. Porque tem buracos. Olha onde ela está. Você subiu na cadeira, Isadora. Olha isso, gente. Agora ela fica subindo na cadeira. Olha o perigo. Né? Só perigosa. Vem cá, ô Isa perigosa. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Eu tô muito gostosa. Eu tô muito gostosa. Eu tô muito chapeca. Né, meu amazinho? Ai, que delícia de mamãe. Amor da minha vida, vocês adoram. Isso é o amor da minha vida? Tá. É. Uhul. Uhul. Ai, minha paixão. Né? Você vai no chão pra mamãe terminar aqui? Não. Ah, e agora? Como eu vou terminar? De lavar a louça? Falta pouquinho já. Aí a gente vai brincar, tá bom? Não. Não? Vai vencer agora, meu Deus. Sabe o terrível, Tio? Eu acho que tá se aproximando. Né? Né. Gente, ela tá terrível. Terrível. Mas eu vou conversar no vídeo separado, a parte pra vocês, sobre isso. Né? 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 Tentar ao fazer, então vai ter que dar uma mexidinha, porque tem pedaço da parede que tá meio caindo, com buraco, então vai ter que dar uma arrumada. E depois o que nós pensamos? Depois que terminar lá, a gente vai tentar já mexer no piso aqui dentro da casa, porque é o que mais me incomoda é o piso daqui. Porque o que acontece? É, eles fizeram algumas mudanças, né, os moradores antigos fizeram algumas mudanças na casa. Então, eles quebraram parede, né, mexeram em bastante coisa. A casa era bem diferente. Só que eles não, acho que não tiveram dinheiro, né, pra continuar pra pôr o piso. Então, tem parte daquele de casa que tem cimento, como eu já mostrei em vários vídeos pra vocês, né? Então, deixa muito, faz muito, muito pó. Eu limpo, eu varro, só que fica subindo muito o pó desse cimento. Porque a gente vai passando, vai espregando, né, o pé no chão e vai subindo essa areia, essa coisa. Então, nossa, fica com muita areia. Eu posso limpar a casa, fora que assim, esteticamente, ficou horrível, né? Nossa, me incomoda muito. Então, só que como eu quero... o aniversário da Isa vai ser aqui, então nós vamos fazer o quintal primeiro pra depois mexer aqui dentro. Porque aí o pessoal vai tá lá fora pra tirar foto, tudo pra ficar mais bonitinho, né? Então, eu prefiro que mexa lá primeiro e depois a gente vem aqui pra dentro. Então, vamos ver como vai ser. Gostaria muito que até o final do ano já tivesse tudo arrumadinho, sabe? Assim, arrumadinho o piso, tudo. Porque ainda tem bastante coisa pra eu fazer. Que nem eu quero fazer um armário aqui nessa parte de cima da pia. Eu quero arrumar o tampo aqui da minha mesa. Tem que comprar cadeira, porque tem duas cadeiras aqui que vieram, já estavam aqui na casa. Só que uma tá quebrada, a outra também não tá boa. E fora que não é bonito, assim, não é do meu gosto. Tem que arrumar o tampo pra poder... Dá pras pessoas sentarem pra comer, porque não dá pra comer aqui nessa mesa. Porque o tampo dela é muito rente com o armário. Então, não dá pra sentar, porque a pessoa vai ficar só se ela sentar de lado e é horrível. É muito desconfortável. Então, enfim, tem muita coisa pra fazer. Tem o nosso guarda-roupa que tem que ser planejado. Até agora nós não colocamos TV no nosso quarto, porque não tem como pôr o jeito da cama, não tá batendo com o guarda-roupa. Então, lá a gente vai ter que fazer um... Vai ser um armário embutido, planejado igual era lá no apartamento, né? O guarda-roupa tudo bonitinho. Então, essas coisas eu sei que vai levar um pouco mais de tempo. Mas o que eu gostaria que tivesse até o final, assim, já legal, é o piso, o quintal. Tá bonito que nem o piso do quintal a gente também quer trocar. Ah, mas isso não me incomoda tanto, tá? Meio feinho, mas ainda assim eu dou prioridade pra outras coisas, sabe? Lá na lavanderia. Eu quero arrumar logo, pôr uns móveis, sabe? Pro Maurício guardar as ferramentas dele. Cozinhar um brócolis agora. Então, assim, tem algumas coisas pra fazer, né? Eu quero arrumar a lavanderia pra Maurício colocar as ferramentas dele no armário, as coisas do aquário. Porque hoje, como que tá? Desculpa. Como que tá hoje? Se vocês quiserem, eu faço um tour atual de como está a situação da casa. Não tá legal, gente. Meu quintal tá cheio de entulho. Tem a porta ainda do banheiro, né? E do nosso quarto que a gente não colocou, tá lá no chão. Tem um monte de ferramenta. Porque como tá toda semana mexendo assim, então tá tudo no quintal, né? Enfim. Tá uma baguncinha assim. E aí, eu queria... Quero mexer, quero fazer o armário lá na lavanderia. E aí, na lavanderia... Na lavanderia, eu quero fazer isso, mexer tudo bonitinho. Colocar o armário embaixo da pia também, em cima da máquina. Da parte ali do tanque da máquina. Pra quê? Pra eu poder guardar os produtos ali e aquela parte onde tá o aquário, deixar as coisas só pras coisas do Maurício, sabe? De aquário, ferramenta e de vassoura, essas coisas, né? Porque aí o armário tem que ser maior e ali é o único lugar que tem. Porque nós queremos arrumar nosso escritório logo. O escritório tá cheio de tralha, cheio de coisa. A gente não consegue entrar. E nós trabalhamos com a internet. A gente precisa de um tempo focado nisso, né? Eu, por exemplo, eu faço a gravação dos vídeos. O escritório tá no pronto, eu quero gravar os vídeos lá, fazer um cenário legal lá. O Maurício também. O Maurício, ele cria site, ele faz convite digital, faz retrospectiva. Ele trabalha com tudo isso. Aproveitando um jabazinho, pra quem não conhece ainda a empresa, né? A nossa empresa, do Maurício, que faz esse tipo de serviço. Eu vou deixar aqui. Chama o Ebelina Artes. E o Ebelina, que é onde faz a criação de sites. O Maurício, ele é muito caprichoso, não é porque é meu marido, não. Mas ele é muito caprichoso, ele se empenha muito. Ele faz de tudo, sabe? Pra ter uma coisa perfeita. Então, é... Ai, Isadora. Tudo bem aí? Sim. Então, assim, ele faz uma coisa super perfeita, né? E eu agora também tô fazendo os quadros, né? Pra vender. Então, você também que não conhece o meu quadro, a loja de quadros. É soma de dois lojas, né? Tem no Instagram. Eu vou deixar aqui abaixo, pra vocês nos seguirem. Então... Eu sempre coloco. Eu preciso de um espaço pra trabalhar. Porque a gente trabalha aqui na sala. Aqui na mesa, né? Só que a Isa quer mexer, ela quer ver. E é normal, né? É curiosidade. Só que às vezes acaba atrapalhando a gente. Porque a gente tá concentrado naquilo. Ele não consegue, pelo menos, tendo o escritório pronto. A gente fecha lá a porta. E ela não vai entrar. Ela vai saber. É um limite, né? Que ela tem. Que ela sabe que quando tá lá, mamãe e papai tá trabalhando, né? Ela já entende um pouco. Mas tem horas que ela quer mexer. Por quê? Porque ela ouve o barulho de uma retrospectiva, a musiquinha. Ela quer ouvir. Ela quer ver. Ela ouve o barulho do convite animado. Que a gente tá fazendo também agora. Então, ela vê lá os parabéns do tema e tal. E ela vê os bichinhos. Então, ela chama a atenção dela. Ela quer ficar vendo. Então, a gente precisa arrumar o escritório urgente. Pra gente poder se organizar no nosso trabalho. Tanto eu, quanto o Maurício. Então, essas coisas. Algumas coisas, assim, que ainda tem que ser feita aqui na casa. Falta bastante coisa. Se você for ver assim, né? Falta bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo também, do que tava a casa, tá muito boa. Eu sou muito grata. Eu gosto muito de morar aqui. Não me arrependo. Olha a coisa que eu sinto falta. Meio pé da minha mãe, dos meus irmãos. Mas isso faz parte, né? Depois que a gente cresce, a gente cria responsabilidades. Cria asas. Tem que voar, né? Não adianta a gente ficar presa. Sem tudo. Isso faz parte. Faz parte do crescimento. Faz parte de tudo. Então, é natural. Eu fico triste, assim, claro. Porque eu gostaria de ter isso mais perto. Mas, ao mesmo tempo, não é tão longe. Ela vem sempre que ela pode. Eu não tô subindo tanto. Porque, como a gente tá mexendo aqui na casa. A gente tá tendo muito gasto. Então, a gente tá economizando o máximo. Pra poder fazer as coisas da casa e terminar. Oi. Ah, é? Então... Então, a gente acaba não indo tanto. Exatamente pra isso. Pra poder privar o dinheiro. Pra gente poder mexer aqui na casa e terminar o quanto antes. Porque, infelizmente, a gente precisa... Mamãe. Né? Abrir mão de algumas coisas pra poder terminar a nossa casa. Oi. Oi. Ah, é? Agora ela tá numa fase que ela aprendeu da bronca. Ela põe a mão na cintura. E faz assim. Eu vou tentar filmar um dia aqui. Tá. Que tá hilário, gente. É? Por que você tá brigando comigo? O que que eu fiz? É? Ó a garrafinha de água que eu falei pra vocês. Aqui que eu tô bebendo. Eu tô postando bastante coisa no Instagram também. Então, se vocês não nos acompanham lá, corre lá pra nos acompanhar aqui lá. Eu posto muita coisa. Bem mais diário que aqui. Tudo bem que aqui... Não sei se vocês estão percebendo, mas tá tendo vídeo três vezes por semana. Eu tô me focando ao máximo pra sempre ter vídeo pra vocês. Às vezes eu nem consigo gravar. Tô meio mal. Tô na correria. Mas eu paro. Vejo alguma coisa pra fazer. Eu tô me empenhando ao máximo. Então, pode perceber aí que cada três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo no canal. Eu só não me ajeitei no horário ainda. Porque algumas coisas acontecem. Então, até vocês me falam aqui abaixo qual horário vocês preferem de manhã. Qual parte da manhã. De tarde, qual parte. À noite. Enfim. Porque eu tava postando às dez. Aí eu não sei. Achei melhor postar à tarde. Aí depois achei melhor postar à noite. Enfim, eu tô meio confusa ainda com o horário. Vê aí o que vocês acham melhor, o que vocês preferem, tá? E vamos beber água. Esse daqui é um litro ainda que eu tô bebendo. Mas eu já bebi o metade nos copinhos que eu... Que tava pra lavar. Então, eu acabei bebendo do copo mesmo. Então, gente, é isso. Eu já terminei por aqui. Vou pôr só o brócolis pra cozinhar agora. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo quadro. E me diz aí abaixo algumas coisas que vocês querem que eu converse. Ou outros quadros bacanas. Algum tipo de coisa. Me dizem o que vocês acham. Eu tô um pouco assim, meio triste. Porque eu não tô tendo muito feedback de vocês aqui no YouTube. Eu percebi que diminuiu um pouco as visualizações dos vídeos. Mas eu tô fazendo de tudo. Porque eu faço com muito amor e carinho. Então, eu tô fazendo de tudo pra retomar. Dei uma boa desanimada por conta disso. Mas, como eu gosto muito, eu não vou desistir do canal. Mas eu quero que vocês me ajudem. Que vocês comentem aí abaixo. Curtam o vídeo. Assistam. E me digam o que vocês acham que eu tenho que melhorar. Porque eu faço por vocês. E porque eu gosto muito de compartilhar mesmo as coisas com vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. É o Maurício que deu a ideia. Eu achei bem bacana. E é isso. Então, até o próximo. Um grande beijo. E eu vou tentar fazer esse quadro semanal. Pelo menos uma vez na semana. Tentar ver se tem um papo de cozinha aqui, tá bom? Grande beijo. Tchau. Porque a água, ela é importante. Porque tem gente que acha que quanto mais água você toma, você vai ficar mais inchado. E não. Pelo contrário. É a água que te limpa.